Paulo Gustavo é o de Blank 2, dinheiro pra cultura aí ó, de sobra, nos próximos 5 anos, 7 bilhões, é muita grana. Você tá preparado pra isso, artista? Você tá preparado pra isso, produtor cultural? Você tá preparado pra isso, entidade que atua na cultura, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos? Aqui é DJ Nery. Aqui é MC Valley. Você já fez o projeto pra carregar recursos? Você já fez o projeto? Pra carregar os recursos? Pra buscar os recursos? Levar os recursos pro teu projeto? Pra tu poder patrocinar o teu projeto cultural, o teu som, a tua festa? Quem pode apresentar projetos? Quem são esses artistas, essas pessoas da cultura? Arte, educadores, artesãos, artistas gráficos, artistas plásticos, atores, atrizes, bibliotecários, bonequeiros, bordadeiras, brincantes, cantores, capoeiristas, caracterizadores, cartunistas, cenógrafos, cenotécnicos, cineastas, cinegrafistas, cineclubistas, compositores, comunidades de povos originários, culturas populares, matrizes africanas, detentores de saberes e fazeres, contadores de história, costureiras para produções artísticas, customizadores, dançarinos, desenhistas, designers, direção de arte, direção teatral, dramaturgos, dubladores, escritores, encadernadores artesanais, equilibristas, estampadores, editores de imagens e som, figurinistas, foliões de reis, grafiteiros, hip-hop e MCs, iluminotécnicos, ilustradores, jogueiros, lutiers, locutores, mágicos, malabaristas, maquiadores, memorialistas, mestres, sabedores, montadores, musicistas, músicos, operadores de luz, operadores de som, operadores de vídeo, peruqueiros, palhaços, poetas, preparador corporal, preparador de voz, performer, produtores culturais, quilombolas, rendeiras, romancistas, roteiristas, ritmistas, radialistas, sambistas de rodas, sonoplastas, tatuadores, técnicos de luz, técnicos de som, técnicos de projeção, transformistas e trapegistas, trapezistas, é muita gente, não é isso MC? É claro MC, DJ! Falou mano, vamos captar recurso! Segue aí! Curte! Compartilha! Comenta! É nóis! Morou? Morou! Valeu! Até a próxima!